Hello Youtube, hoje pessoal daqui é o MrNik e sejam bem-vindos a mais um vídeo e já estavam com saudades minhas Sai daí cara Cadê o Venom? Você é um babaca velho Bom pessoal, desta vez trago um jogo muito divertido Um jogo que na verdade eu tenho viciado bastante Inclusive eu tenho uma série deste jogo no meu canal Portanto se vocês gostarem deste jogo e quiserem ver mais Podem sempre passar no meu canal O canal está na descrição E Pips, como sempre, bora deixar já aquele mega like Rebentem, espanquem esse like com força Pips Porque ele gosta e ele merece Portanto, bora lá, eu quero sentir esse vosso apoio E acabei por nem dizer qual é o jogo, né? O jogo chama-se The Scapists E basicamente nós temos que fugir da prisão E pessoal, eu vou neste vídeo fugir da primeira prisão deste jogo Na minha série que eu estou fazendo no canal Eu demorei uns 4 ou 5 episódios Mas neste vídeo eu vou tentar fazê-lo em record em um vídeo O que não é nada fácil Ok Pips, bora lá então Já estamos aqui na prisão e recebemos uma carta do dono desta prisão Ele diz Caro Nicky, seja bem-vindo à Center Perks A mais confortável prisão de baixa segurança do condado Em nome de toda a nossa equipa desejamos que tenha ótimas experiências aqui Caso em jogo da sua TV a cabo Temos várias outras atividades disponíveis na parte externa Abraços, abraços O meu cu que eu vou é fugir daqui hoje Eu não quero os todos abracinhos para nada Pips, esta é a nossa cela Nós já acordamos O que é que a gente já faz? A gente já pega no nosso pente, já esfrega o pente aqui na grave E já temos um pente modificado Já temos uma arma porque nós somos vida louca Chamada da manhã, nós temos que ir à chamada da manhã Porquê Pips? Porque a chamada da manhã Os polícias informam quem é que vai ter a sua cela revista nesse dia E quem vai ser a cela revista é... Rezende e Jarvas Pois é pessoal, isto é uma prisão de youtubers Não é uma prisão qualquer Temos aqui o Feromonas, Edu e Leon como oficiais E depois temos o Bexlock, o Venom, o Master, o Rezende, o Monarque, Jarvas Autêntico O Baconz, o Mafil Vários youtubers, eles já estão com missões Por exemplo, o Baconz já está ok Estou planejando dar uma boa lição a alguém durante a próxima chamada da manhã Chama a atenção dos guardas enquanto faço isso Vamos aceitar esta missão O Venom já anda a vender Pips, o Venom já anda a fazer contrabando Deixa eu ver o que é que ele está a vender E o Venom está a vender um canivete Eu preciso muito deste canivete e deste posher também Oh meu Deus, oh meu Deus Bom, agora é café da manhã Pips, agora é café da manhã Podem ver aqui embaixo, do lado esquerdo diz sempre os nossos objetivos Temos que vir ao café da manhã A gente vai ao café da manhã, o que é que a gente faz Pips? A gente já pega aqui uns garfos Assim, como quem não quer a coisa, tranquilo, não é? Não se passa nada Pegamos na nossa comidinha Vamos ver o que é que o Autêntico está a vender Não é nada do que a gente precisa Ok, vamos nos sentar aqui ao lado do Rezende Que estava aqui forever alone Rezende, eu sento-me ao teu lado E bom pessoal, neste jogo nós temos que ir fazendo o que os policias querem Ou pelo menos fazer eles pensarem que estamos a fazer o que eles querem Quando no fundo nós estamos a planear uma fuga épica da prisão Ok, tempo livre pessoal Tempo livre é a melhor altura para nós começarmos a pôr o nosso plano em prática E qual é que é o nosso plano de fuga? Perguntam vocês Bom Pips, aqui na minha cela o que é que eu vou fazer? Eu vou já deixar aqui os garfos alguns, não preciso estar com tantos Vou pegar aqui no lençol Vou pegar no lençol do backslog também Backslog peço desculpa mas vais dormir com os pés de fora esta noite A gente coloca o lençol aqui Não se passa nada E o que é que a gente faz Pips? A gente já começa aqui Peraí, peraí, deixa só passar o simor Que o simor tem um olho para a coisa Mesmo com o lençol A gente já começa aqui a cavar um buraco na cela Ui, peraí, peraí Ui, 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 ui Edu, Edu Nada com privacidade Ei, o Edu tirou aquilo mano O Edu tirou Filha da mãe do Edu Tirou os lençóis Não faz mal, não faz mal A gente é vida louca A gente continua mesmo assim Só temos que estar atentos pessoal Porque se eles passarem Nós temos de parar De partir a parede Senão eles vão perceber E aí apanham-nos logo Então bora lá pessoal Nós somos profissionais A fugir da prisão A gente tem que quebrar este lado da parede E depois o outro lado de lá também Então temos muito trabalho pela frente Eu vou tentar fugir no mínimo tempo possível pessoal Bora lá Isto já vai nos 48 A gente só continua aqui Vamos faltar o almoço Que se lixa o almoço A gente quer é abrir esta parede Pessoal a gente não pode abrir a parede por completo Porquê? Peraí, peraí, peraí Está a passar o Simó Simó passa Isso De repente já continuamos a abrir Simó não viu nada Mas como eu estava a dizer pessoal A gente não pode abrir a parede toda Porque a gente precisa de algo para disfarçar aqui a parede E ainda não temos Então o que é que a gente vai fazer pessoal? A gente vai deixar aqui a parede quase a quebrar Que é nos 4%, ela está em 12 Agora Mais um bocadinho 8 Ok Agora vai ficar nos 4 A gente já deixa ela assim Porque a gente precisa do póster O que é que a gente vai fazer? Vamos aqui a escrever Ah é trabalhar É da hora de trabalhar Tem que ir trabalhar Pipes é muito importante ir trabalhar Porquê? Porque nós trabalhamos na lavandaria pessoal E no nosso trabalho Nós já vamos dar um grande passo Na nossa fuga Como vocês podem ver Nós lavamos não só roupa de prisioneiros Mas também roupa de polícias E a gente vai roubar a roupa do polícia E vai ser agora Mas a lavandaria tem um detector de itens proibidos Então o que é que acontece? Nós temos de ser muito ninjas a sair da lavandaria E eu já vos vou mostrar como é que isso vai acontecer pessoal Fiquem atentos porque vai ser épico Oh meu Deus O Edu veio aqui O Edu veio aqui Temos de ter cuidado E ver se estava a correr tudo bem É sério que já vem outro? Ah estava a ver que o Simó também já aí vinha Ui eu mandei a minha roupa de polícia para a lavandaria Mas não faz mal Ui não faz mal mesmo Já tenho aqui uma data delas outra vez Bem vou ficar com esta Até vou deixá-la aqui no chão Ok eu já fiz o meu trabalho hoje Vou deixar estas no chão Já não preciso de as lavar Eles não me pagam horas extras e não Ok pessoal agora Muito importante E tem que ser muito rápido A gente veste a roupa do polícia Sai E já veste outra vez a roupa do prisioneiro E já está Já está Meu Deus pessoal Que épico Já temos a roupa do polícia Já temos a roupa do polícia O que é que a gente faz? A gente vem aqui à nossa cela E guarda na sanita Pessoal guardamos na sanita Porque assim Mesmo que a nossa cela seja revista Eles nunca sabrão Que nós temos uma roupa da polícia Entretanto eu vou ver Se o Master tem aqui alguma coisa Útil para mim E não Não tem Deixa eu ver aqui o Venom Oh meu Deus Eu estou a roubar o dono do canal Que má pessoa que eu sou O Venom tem um ursinho Estou fofinho Vou deixar aqui o teu ursinho Venom Para tu dormires com ele Aconchegada É verdade Eu preciso de roubar isto Isto E preciso de mais uma almofada E preciso de craftar Mano mas eu acho que não vai dar Acho que eu preciso de inteligência Deixa eu ver Preciso craftar um boneco Exato Você precisa de 2 de intelecto Na verdade é fácil É só 20 de intelecto Então a gente já lá vai Vamos só ver se o Backslop tem aqui alguma coisa Que a gente precisa E tem um canivete Oh my god Um canivete É muito importante Para nós fugirmos Vocês depois vão perceber Vamos só ver aqui o Bacons Anjou o Bacons rápido O Bacons tem um pente com lâmina Que já é melhor que a nossa arma Portanto a gente já fica com ele Deixamos o nosso aqui para o Bacons Foi uma boa troca Bacons Obrigado Vamos ver só uma fila Acho que ainda não vi É a única que falta ver Também não tem nada Que a gente precisa É período de exercício A gente pode saltar o período de exercício Temos é de continuar a roubar o resto da malta Uuuuh Isto era de quem? Isto era do Rezende Não tem nada que a gente precisa Vamos ver aqui o Authentic O Authentic tem O Authentic tem Também não tem nada Também não tem nada A gente precisa de mais um canivete Precisamos de fita adesiva Canivete, fita adesiva Nada, nada, nada Aqui também não Deixa eu ver aqui o Monarco E precisamos do Poster O Poster é muito importante Mano A comida também é importante Por acaso Vamos levá-la Vou ver se algum deles está a vender o Poster Porque o Poster costuma ser um item Que é vendido pelos outros players Então deixa eu ver Quem é que está a vender Está aqui Acho que é o Maffill Não, não é o Maffill É o Rezende É o Rezende Não Acho que não dá para comprar no banho É verdade Deixa eu ver o Master Preciso de um Travesseiro Poderia encontrar um para mim Ui, este é fácil Vai ser dinheiro fácil O Monarco está a vender Rolo de fita adesiva Precisamos muito Vou comprar Ok, já comprámos Ui, já está a haver luta Já está a haver luta É bom haver luta Porquê, pessoal? Porque eles, entretanto, ficam no chão Não é? Os Polícias vão embora Vai embora, Leon Vai, vai E a gente vai aqui ao Master Esfregão Também não tem nada que a gente precisa Ok, é hora do jantar Eu na verdade não preciso roubar nada Eu precisava muito Era do Poster, mano Eu sei o Poster Não vou conseguir abrir a parede, mano Não faz mal Eu acho que eu posso tapar Já, eu posso tapar a parede Eu preciso é de mais garfos E isto vai dar muita barraca Acho eu, Pipsa Eu acho que isto vai dar muita barraca Peraí Ok, peraí Deixa-me ir só aqui rápido à minha cela Nós temos 3 garfos 4 garfos, na verdade O que é que eu posso fazer? Eu posso entrar ali De noite Eu não preciso do Poster, na verdade Eu posso Simplesmente fugir Colocar a parede E tentar fugir outra vez E é isso que a gente vai fazer, pessoal É isso que a gente vai fazer Pessoal, vamos lá então recapitular o plano Nós vamos fugir de noite Vamos abrir esta parede Daqui, pessoal Depois vamos abrir Esta parede daqui do lado Não esta Mas sim esta Que vai dar acesso lá fora Depois de partirmos esta parede Nós vamos direitos à cerca E quebramos a cerca Para quebrar esta parede aqui Nós vamos precisar de garfo Temos 4, acho que dá E a cerca Nós vamos precisar de faca E temos 4 facas Acho que também vai dar Hora de dormir Ih, hora de dormir, fodeu Ok, eu acho que já consigo craftar o boneco Já consigo Porém é hora de dormir, Pipsa Porém é hora de dormir O que é que acontece? Nós vamos ter que ficar mais uma noite Nesta prisão, Pipsa Vamos ficar mais uma noite Porque eu estou muito cansado Eu não ia conseguir fugir agora Então a gente vai dormir Tranquilo, deseja dormir E salvar o jogo, sim Ok, pessoal, já estamos no segundo dia Até é bom haver mais um dia Assim de repente nós até conseguimos fazer o póster Que nós tanto precisamos Então já vamos ver aqui o Bacon's O que é que ele tem? Não tem nada Chamada da manhã Temos que ir aqui só um bocadinho Pelo menos Para eles não desconfiarem muito O Bacon's não vê nada que eu preciso Deixa eu ver o Master O Master também não vê nada que eu preciso Ok, vamos só ver Quem é que vai ser revistado Pelos polícias As celas dos indivíduos A seguir serão revistadas Autêntica imafil Boa, não somos nós Isso é bom Gente, já vai aqui Começar a investigar As escrevaninhas deles, pessoal Ui, mais um canivete Mais um canivete Épico, pessoal Já temos dois canivetes Para fazer o alicate Eu preciso muito agora É de uma revista, mano Eu preciso muito de uma revista Vamos aqui à nossa escrevaninha Deixar todos os nossos items Porque a seguir vai ser Hora de trabalho Isto entreteto eu posso tirar daqui Que eu não vou precisar disto para nada Está só a ocupar espaço Deixar aqui na cela do Bexlog Bexlog, peço desculpa A gente precisa do boneco Eu já tenho o boneco, né? Deixa eu ver Tenho, temos o boneco, ok Eles tiraram o canivete, mano O outro canivete que eu tinha Eu vou pensar que tinha dois canivetes Só tenho um Precisamos de outro canivete, pessoal E a roupa da polícia, mano Também precisamos de roupa da polícia Então bora lá, bora lá Vou só deixar aqui já dois lençóis também Deixa passar o Phenom Para de noite que conseguimos tapar a grade Ok, Pips É hora de ir trabalhar Bora lá Nós precisamos de roubar o fato da polícia Por que é que eu estava aí para baixo Só ver o que é que eles andam a vender Ui, canivete Ih, não tenho dinheiro Ih, mas quem é que está a vender o canivete? É o Bacons É o Bacons, exatamente Daqui por causa eu já te vou comprar o canivete Bacons, guarda-o para mim Ok, já vamos terminar agora o trabalho Só mais este em princípio E já está, exatamente E, Pips, bora lá Uma estratégia Temos a roupa da polícia Saímos Já trocamos outra vez a roupa E bora Já temos chafes Já temos chafes, Pips Já temos roupa da polícia Vou colocar aqui Boneco Objetos cortantes Poltefite adesiva Na verdade Entretanto eu vou aqui ao Bacons O Bacons trabalha aqui Na metalúrgica Vou-lhe comprar Ele já não está a vender A sério? Ei, não Ele estava a vender o canivete Já não está Meu Deus Eu preciso muito do canivete Entretanto o meu filho está a vender o quê? Canivete Já temos o canivete Já temos outro canivete Oh meu Deus Oh meu Deus Vou direto na nossa cela E já vou fazer o alicate, pessoal Com dois canivetes E um rolo de fita adesiva E já temos um cortador frágil Que nos vai permitir fugir da prisão Cortando a cerca, pessoal Nós precisamos basicamente É da roupa do guarda O cortador O boneco Que são os nossos três itens ilícitos Ilegais Por isso é que eles estão aqui Na casa de banho Só não posso é puxar o autoculismo Se não lavam eles E aqui nós guardamos Todos os objetos cortantes Que nós vamos precisar levar Ok Eu vou ainda roubar Mais facas E mais garfos Mano Para ter a certeza De que não falta nada Espera aí que entretanto Eles estão a vender O autêntico Isqueiro e tal Não E aqui o Mafil O Mafil está a vender o que? Lanterna agora Exigir que estamos aqui a comer E tal Ui estão à porrada Ai Jesus Pensei que era comigo Que medo Que medo Que medo Ok O Edu E o Feromonas Já viaram o autêntico E o autêntico Não tem o que a gente precisa Ok A nossa cela é só o item Temos que garantir Que não nos falta nada Temos que garantir Que não nos falta nada Ainda temos aqui muito mais E esta perna de frango Também vou levar Porque ela ajuda-me A recuperar energia Caso eu me canse muito A cortar a cerca Então bora lá pessoal Nós estamos muito perto Nós estamos com tudo O que precisamos Para fugir Só treinar aqui um bocadinho Pessoal Aproveitar este tempo livre Porque caso seja preciso Bater em algum polícia A gente vai precisar Ficar forte Então bora lá Ficar fortão Aqui é bojibida Porra Vai carozas Ok já descansamos E pessoal Agora é só esperar a hora Da fuga Deixa eu ver o que é Que o Jarvas vende O póster O Jarvas vende o póster Meu Deus Meu Deus O Jarvas vende o póster Ai eu agora acho Que ainda preciso De uma fita adesiva Ele não vende Deixa eu ver se eu tenho Uma fita adesiva Só que eu agora acho Que não tenho duct tape Já não tenho Eu preciso de uma duct tape Para transformar esta revista Em póster Para ela ficar ali na parede Pode ser que entretanto Agora na chamada noturna Algum deles venda a duct tape Meu Iamos ter muita sorte Eu estou a dizer duct tape Que é a fita adesiva Não é pessoal Deixa eu ver Oh master Fita adesiva Não tem Não tem fita adesiva Vamos ver se mais alguém Vai vender Está aqui o Jarvas Pois o Jarvas já comprei agora Não vai ter fita adesiva Espero que não seja eu Por amor de Deus Eu não Eu não É o dia da minha fuga Resende-me a fila Boa Estou a ficar nervoso Estou a ficar nervoso Estou a ficar nervoso É agora É agora a hora da fuga É agora Nós estamos com tudo O que é que a gente vai fazer A gente pega nos lençóis Já os mete aqui muito rápido Ok Já pegamos no garfo Já abrimos isto Espera aí Ih vai passar o polícia Deixa só ver se ele tira os lençóis Não tires por favor Ok Não tirou Deixa eu ver se este tira Leão Não tira Ok Vou abrir a parede Que se listo pessoal Vou ter que abrir Ok Abrimos a parede Pegamos nos items todos Temos aqui no chão As facas que nós vamos precisar O garfo Rápido 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 Agora precisamos disto também Temos aqui Estou muito nervoso Estou muito nervoso Estou muito nervoso Espera Espera Vamos só Para garantir mais facas Mais facas E mais garfos Ok agora Pegue no bloco de parede E vou colocá-lo aqui Pessoal Colocando isto aqui Eu já não volto à cela Ai eu tenho que pôr o boneco ali Mano Eu esqueci-me disso Ai Espera aí Espera aí Eu esqueci-me Tenho que pôr lá o boneco Mano Espera aí Rápido Rápido Ai não Não Mete o boneco Zé Meteu Meteu Ok Agora isto Aqui Ah Meteu Meu Deus Estou muito nervoso Bom Até agora está tudo a correr bem Pessoal Porquê? Está ali o boneco Eles pensam que nós estamos a dormir E a parede está fechada Atenção que a parede está totalmente fechada agora Ou seja A gente já não consegue voltar à nossa cela A partir de agora Por isso é bom que este plano dê certo O que é que eu vou fazer? Vou já vestir a roupa do polícia Ai nós ainda temos aqui um item Que é o quê? Bolsa de contrabando Não sei porque é que serve Eu vou deixá-la aqui Pessoal Agora é a altura que nós vamos começar A partir Aqui esta parede Então a gente precisa de garfos Vamos pegar aqui nos garfos E vai ser aqui pessoal Bora lá Bora lá Meu Deus Temos de conseguir fugir pessoal Nós temos de conseguir fugir Caraças Parte mano Parte dessa parede Muito rápido Meu Está em 80% Eu só tenho medo de ficar cansado pessoal Mas nós temos uma perna de frango Que nos vai ajudar A recuperar energia Entretanto já partimos um garfo Mano Eu espero que os garfos Sejam suficientes Porque eu roubei muito garfo Mano Na verdade agora que eu vejo Eu roubei foi muita faca E eu nem precisava de facas Que eu acho que basta ir com o alicate Com o alicate sozinho Quebra a vedação Mas tranquilo Ai estamos tão perto pessoal Estamos tão perto E pessoal mais uma E aquilo vai cair Então o que é que eu vou fazer Eu vou pegar já o alicate Vou deixar esta roupa aqui Vou pegar facas Caso o alicate não chegue E vou sair pessoal Vou sair Meu Deus Se passa um policia agora Fodeu muito pessoal Meu Deus Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Vai agora Agora Por favor Não passe nenhum policia Ok Ok Agora Vai Por favor Não passe nenhum policia Por favor Por favor Rápido Rápido Não Não Aí vai vir Não Pause Ai meu Deus Espera aí Eu tenho que ser muito rápido Tem que ser muito rápido A pôr a parede ali Senão isto vai dar barraca Parede Não 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 Ah Não Me apanhava Estava-me tão perto Estava-me tão perto Em vez de meter na parede Meti o bloco no chão Eu fui muito burro Estava-me tão perto Mas vamos terminar o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram não se esqueçam De apoiar Com o like Muito obrigado pela vossa companhia Um grande abraço E até à próxima Tchau